Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos Quanto tempo hein rapaziada Quanto tempo aí, foram dois meses Que eu não fazia mais vídeos e lives de Lost Light Por alguns motivos Não vou estar explicando Mas dia primeiro Do nove aí Amanhã vai ter wipe E eu vou voltar tá Vou voltar com uma conta do zero, vou criar uma conta na Steam Pra quem não sabe Na plataforma da Steam No computador lançou O Lost Light oficialmente lá Só entrar na Steam, baixar Gratuitamente e jogar Então quando você cria uma conta Na Steam você começa do zero Sua conta literalmente de tudo, você não consegue recuperar Sua antiga tá E eu vou fazer isso tá, começar do zero Vou começar na primeira patente Vou ir até a última que é a Dragão E vou ficar jogando PVP nas ranqueadas Mostrando pra vocês dicas E posicionamentos Métodos de você jogar granada Métodos de você matar um inimigo mais rápido Algumas dicas essenciais aí Pro PVP tá, que eu lembro E que eu vou tá jogando novamente Vou tá me aperfeiçoando novamente No game, tá bom? E é isso rapaziada Uma gameplayzinha aqui de fundo Pra vocês Desse o último wipe aí Eu joguei até o nível 15 somente Lá no europeu Tá, então Joguei no europeu e no BR Se eu não me engano aqui É no servidor BR Não lembro agora Tá, mas é isso Vou tá também reativando O clã Fex Tá, rapaziada Pra quem não sabe Eu tenho um clã Que é o Fexi É F-A-C-Z Tá bom? E vou tá deixando na descrição Como você deve colocar Na frente do seu nome aí O clã, tá? E vou tá deixando também No Discord lá No nosso Discord É uma salinha pro pessoal Que quer participar do clã, tá? E que vai colocar o nome na frente aí Pra deixar organizadinho ali Registrado ali, tá? O clã Tranquilo? E é isso, rapaziada Então Vou tá voltando também com as lives Tá bom? As lives vão ser das 18 horas Até as 22, 23 Mais ou menos, tá? Todos os dias na Twitch TwitchTV.cozidos Tá bom? Eu vou deixar na descrição O link do Discord Vou tá deixando na descrição O link da live E o link Do Do grupo do Ats E pá Se não O link do grupo do Ats Vai tá no Discord ali Tranquilo, rapaziada? É isso Vou tá voltando com tudo Vocês vão ver o meu progresso No game Nas partidas ranqueadas Meu foco vai ser partida ranqueada Como sempre Não vou tá focando muito Nas missões, tá bom? Vou tá focando em algumas missões Mostrando sim Mas vão ser poucas E é isso Tamo junto, rapaziada É nóis Se inscreve no canal Deixa seu like E tamo junto Tchau 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 Tchau